E aí galerinha, chave do canal, beleza? Cuse Mini Trucks na hora novamente com mais vídeo pra vocês E hoje eu tô aqui de volta na loja do Rodrigo, do sócio dele, Michael Eles disseram aí que chegaram umas novidades, então vamos estar conferindo aí no que chegou de novo, fechou? Então chave que é chave, já se inscreve no canal, deixa o like Ativa o sininho também que ajuda demais E bora conferir que vai tá muito legal, valeu! Então galera, eu vou começar o vídeo aqui pra vocês Mostrando a Zoom Barra 43 Coleção é de carros brasileiros Olha só, tem muita coisa diferente Coleção do 007 Isso Coleção do 007 aqui, igual ele falou Olha só Diferenciado Tem mais algumas aqui embaixo Não lembro se tinha alguma que apareceu no último vídeo aí Mas tem bastante coisa Ipanema aí da polícia Carro forte Olha aí que massa o tanto que tem Aqui a parte dos carros da Stock Car Uma coisa aí Aqui aquele safety caro que vai na frente ali Antes da largada ou quando algum se acidenta Tem até esse aí Linha de Opalas, olha só o tanto De coisa que tem diferente Tem esses aqui embaixo também Tem quatro portas Esse laranjão aqui Bem clássico Caravan também Aí aqui embaixo Os chevetes Tem de quatro portas Duas portas aí também É muita coisa, cara Corsa Aqui ó Camionete da Brigada Aqui ambulância Caravan ambulância também E aqui embaixo tem os rebaixados Aqui o classiczão Bravo Chevetinho, hatch baixo também Todos andam Santana Olha que massa Cadete Aqui também tem esse golzinho G3 Olha só que da hora Embalado separado Quanto que sai um gol desse G3? 150 150 Tem um portado também Não tem aqui no Brasil Um portado Aqui um 24 Tem alguns antigos aqui em cima São bem clássicos Aqui Alguns argentinos Daquela coleção ali Fiat Regata Esse é o nosso Fiat Premium Diferenciado Aí aqui Os importados também Essa BMW aqui Braba M4 Audizão Land Rover Sport Audizão aí Mercedes GTR Outra BMW Essa aqui preta Tá show X6 Igual que eu tenho Também Tu baixou Tudo né Aham Só que aquela minha A minha É tipo igual Essa aqui É um 18 Ah Aquela Aquela É um 18 Aham Aí aqui Esse Camaro Que é da hora Galera Ele abre tudo Até o porta-mala Dá pra ver tudo New Beetle Mais aqui Olha o precinho Que tá Preço bem em conta Santana aqui Tem as três cores Bordeaux Branco E o preto Esterça A roda dianteira Aqui ó E mais Olha só que da hora Cheve Bem parecido com o Opala É o Panamera GTR preto Esse aqui eu acho bem da hora Galera Golfe NK1 NK1 Que da hora Tem uns desse modelo Que a lanterna traseira É do Santana Quantum Vem Aqui ó galera Todos os argentinos Olha aí São bem parecidos Com os do Brasil Tem até alguns Que vieram pro Brasil Esse aqui eu já vi No Brasil também Escort GL Fiatzinho 133L Bem igual 147 Esse aí tinha o mesmo problema E pior Tá louco Aí ó Abdu Golzinho GL Esse é especial 8 especialzão Aí aqui Tem mais alguns Olha só que legal Efeito de sujeira Camara Camara aqui O Vectra Opel Com a frente igual Do Brasil Olha só o tanto Esses aqui É tudo Tudo 39,90 39,90 Esse aí Escala um 32 Tudo Tudo um 32 Tudo de metal Para quem tem scanner Para quem tem scanner Um barra de 32 Miniatura Para fazer cena Juntos Ficar massa Olha só Os New Beetle Aqui é tudo A linha da Volkswagen Tem tudo Fusca Condes Aí ó Dá um destaque Aqui Golf A vanzinha Aqui ó Que legal Abre as portas Tudo Que da hora Quanto está Essa vanzinha Mesmo 39,90 39,90 Ó pessoal Vai fazer cena Aí ó Que show Santana Tem a carnalia Olha lá Santanas Come Come Bastante Aqui ó galera A coleção do Dona da loja Aí Tudo numeradinha Um, dois, três Vai indo Olha só Dos carros brasileiros Olha que massa Essa é a coleção Da Chevrolet A coleção completa Da Chevrolet Ali em cima Tem os da Aquaro Olha só Que massa É muita coisa Gente Olha as combazinhas Da Coca Que legal Aí ó Vem até com reboque As carinhas Do caça fantasma Do filme Aí a do caça Do caça fantasma Olha o GTR Lá atrás Aqui em cima Mais alguns Formula 1 Aí também Tudo Velosas Velosas Tudo Tudo Estes aí Tudo Na escala 1 32 1 32 Olha aqui ó Esse aqui é 1 32 Aí tu Só Aqui em cima Já tem 1 24 Olha que legal Aí aqui Tem mais Alguns Olha que massa Esse laranjão Aqui Combizinho Naquele Naquela altura Olha só Que massa Olha as grandona Aqui Silverado Rodado Rodado Duplo Silveirado Aí atrás Rodado Duplo Galera Nossa Esses aqui É da hora Também Olha galera Do Velosas Furiosas Coleção Aí na caixa Olha só Que massa Eclipse Esse aqui É da hora Também Aqui Olha o Do Braia Esse tem A capotinha Tá na presa A capotinha A capotinha Da última vez Que eu vim O Rodrigo Disse que não Tinha achado Olha lá A capotinha Que vai em cima Aqui Que massa Aí aqui tem Os caminhões A galera Pede Bastante Olha aí Todos os FHs Eu andei falando Com ele Sobre os Novos FHs Lá 1.32 Ele disse Que vai estar Sendo difícil Chegar agora Mas assim Que chegar Aviso vocês Ali ó Tem as Scanias Trocadas Também Os Man Quanto tá saindo Os caminhões Aqui 120 Galera 120 Qualquer um Tanto trocado Como o Toco Aí ó 120 Envia pro Brasil Inteiro Tô enviando até Pro Acre Olha ó Aqui mais alguns 1.32 Mustang Olha aí As caminhões Com efeito Sujeira Fazer aquela cena Na roça E 8 As BMW Olha a diferença Aqui eu tenho 1.43 Aqui olha a diferença Que dá pra 1.32 Land Rover É miniatura Reverie aqui Audiozinho Esses aqui É massa Pra fazer cima Tem até do modelo Novo aí ó Pessoal Renegade Também Jeep Shiro Aqui Aqui em cima Siondais Santa Fé E30 Ali no canto É muito Que a gente Esquece Até o nome Olha só Que massa Essas 1.32 Tá Tudo 39.90 39.90 Qualquer uma 39.90 Até pra levar Se vocês quiserem Levar esse áudio Fazer cena 39.90 Qualquer uma Vocês podem estar Escolhendo Fechou Olha os busão Na escala Dos Hot Wheels Galera 1.72 Edição da Copa 2014 2014 Olha que diferenciado Que é Todos em metal Todos em metal 39.90 39.90 Aqui a coleção Da Ferrari Da Burago Olha só Aqui o sol Tá pegando Um pouco O reflexo Mas enfim Dá pra vocês Estarem vendo Olha galera A coleção militar Que da hora É diferenciado Olha só É tanta miniatura Que o cara nem sabe Que existe Meu chaveu Aí Pessoal Eu tava falando aqui Que dependendo A região Se vocês Fizer uma compra Acima de 120 Vocês ganham Frete grátis Fechou Aí Dá pra estar Aproveitando Pra quem quiser Tudo 39 Olha pessoal Miniatura Pra fazer cena Com os caminhões Barra 32 Lamborghini Olha os busão Americano Aqui os Honda Fit Fiat Punto Fiat Doblou Pra aqueles Que gostam de fazer De ponta Focus Aqui as F100 GTO KTM Quem gosta de moto 1 barra 10 Essa é grande Nossa Essa é grande Aqui os caminhões Do outro lado Tudo 120 Pra quem quiser Scania trocada 120 E os man Trocados Também Aqui ó galera Mais as caminhonetes Aqui Olha aí Que massa O motorzão Ali em cima As aeronaves Olha aí ó Rico em detalhes Se for ver Essa aqui é igual De cima Olha só Que muda É o tamanho Da roda Aqui ó Do Velozes Também Cozinha Olha aí ó Os detalhes Que tem Essa Honda Aqui é massa Também ó Abre aqui As portas Atrás Aqui Tem uma tampinha Do motor Aqui ó Do Velozes Aqui o Caminhão dos Transformers Também tem Ótimos Prime E aqui Mais os do Velozes Que eu mostrei Ali do outro lado Aqui ó Que legal Então galera As Ferrari 1 barra 24 Aqui é as bravas Olha aí Que massa Rico em detalhes Também Aí aqui então Os caminhões brasileiros Que eu vou estar mostrando Para vocês Mais detalhado Aí todos esses aqui Da frente Estão por 100 reais Esses aqui ó Tem o FNM aqui Fechou galera E os de trás Aqui é 250 Esses aqui São mais raros De ver Vocês vão estar Vendo a diferença Aqui tem as encomendas Que eles vão estar Despachando aí Semana que vem Aqui tem para vários Estados São Paulo Minas Essa caixa Aqui de trás A maior Vai lá para o Acre Galera Essa aqui é grande Bastante miniatura Eles estavam me falando Aqui que vão Pagar quase 500 De frete Olha galera Mais alguns aqui Da coleção brasileira Olha Alguns diferenciados Aí olha Que massa Aqui ó galera Camaro da PRF Rebaixadão Aqui Naquele pique As Pampa Gurugel Que era fabricado No Brasil Aí infelizmente Acabou falindo Olha Mais Aqui Do Piquet Ferrari Do Ayrton Senna Para quem gosta Aqui a coleção De motos Também Bastante variedade De moto É bastante coisa Aí pessoal Olha galera Os conjuntos 1 barra 64 Aí FH no tanque Aí Olha que massa Scania Para quem gosta De uma escala menor Aí Aí é massa Aí Aqui embaixo Olha que massa A cegonha Aqui ó Da Mercedes Aqui os carros Em cima Essa Scania Que apareceu No outro vídeo Que abre as portas Aqui ainda Para quem quiser adquirir Aqui ó galera Uma dica Para vocês Essa cola Aqui ó Que não deixa resíduo Para quem gosta De colar a miniatura Com precisão Sabe que a Tech Bond Ela deixa aquela mancha Branca na miniatura Essa aqui não deixa Essa aqui é bem garantida Seca igual É a mesma precisão Se vocês conseguirem achar Olha aqui ó Cola instantânea Multiuso Média viscosidade Então pessoal Começou a mostrar aqui Então os caminhões Mais de perto Começou aqui Pelos Plataforma Tem esse de gás Aqui também Olha só que massa 608 Coleções Coleção aí Dos caminhões Brasileiros 608 Olha só que massa Esse aqui é um Puma 4T Olha que diferente Volk Olha que da hora Esse aqui Quem segue o Instagram Já viu uma prévia deles Aqui que eu acabei mostrando lá Olha São ricos em detalhes Trazer aí ó galera Sinaleira Placa Para-choque Tudo naqueles detalhezinhos Aí é da hora Esses aqui então Fiatzinho aqui De puxar Cana Esse aqui Que eu curti demais Que é esse cargo Olha só que massa Os detalhes Pessoal De cana E também Esse aqui também É um outro tipo De Fiat Eu acho que é um dos últimos Que saiu né Não é Fiat Aqui De puxar madeira Olha só que legal Os detalhes Essas meninas aqui São muito ricas em detalhes Olha que massa Olha galera Traseira aí ó Aqui então Os de puxar concreto O N10 Aqui da Volvo Olha que legal Aqui Um LK 140 Aqui O Fiat E aqui Um 2213 Olha só Que maneiro Tudo de puxar concreto De traseira Olha como é que eles são Também rico em detalhes A palavra mais falada Do vídeo de hoje Aqui então Os baús Os bicudos Esses aqui Esses aqui são os Ford Sapão Aqui ó Da Coca Esse aqui é um F12000 Olha só Ford Sapão Aqui os Mercedesão 1618 Aí ó No baú Aqui o Titã 15180 Da Graneiro Que massa Olha só Olha galera Eles são Um preço um pouquinho Mais elevado Mas vale a pena Olha Rico em detalhes São muito legais Olha Olha eles de traseira Também Como é que são Eu tava falando Antes com eles Aqui Sobre a placa Pode ver Cada caminhão Tem uma placa Vermelha E cada uma Tem um número Diferente Será que Será que Essas placas Existem de verdade Ou é figurativa Aqui então Mercedesão De puxar gás Olha só Olha só O nível Boquizinho Aqui então O jacaré De água potável Olha só Titã Da Shell Aí Tanquezão De gasolina Aqui ó Outro antigão Dorje Baú Aqui um Chevezão Chevrolet Brasil Olha só Aqueles de traseira Também Como é que estão Olha só Dorjeão aqui E o Chevrolet Aqui também Aqui mais uns Antigos Esse GMC Aqui Esse aqui Tá barato Quem quiser levar Até por 100 Eles estão fazendo Aqui o FNME Esse FNME Aqui tava Quanto mesmo? Estão sem? Estes aí Estão sem FNME também Estão sem? Todas? Estes aqui Estão sem Estão sem Estão sem Olha galera Pra quem quiser aproveitar Olha só Que massa Estes aqui Estão bonitos Aqui então Eu separei Então aqui As muriçocas Galera Olha só Aqui os 1113 Essa 1519 Aqui dos bombeiros Olha só Que da hora Esse 1113 Aqui também Olha só Que diferente Estes aqui São da hora Esse daqui Bom Aqui tava Sem Também Esse daqui Bom Aqui é Sem Também Olha galera Aumentou o tamanho Da caixa De traseira Elas também Aí uma curiosidade Que ele tava Me falando Aqui As placas Aqui É que nem Esse aqui É de Florianópolis Tem de vários Lugares do Brasil Cada um Aí Tá De alguma Cidade Não é Placa repetida Bem interessante Essa coleção Aí galera Chevrolet C85 Olha só Que diferente O jeito Que era Eles meio que Cortam só O capô Do caminhão E emendo Aqui a parte De ferro Que é atrás A parte forte Do carro forte Achei bem interessante Isso aqui Carro forte Brinks Que legal Bem maneiro Então galera Essas miniaturas Que eu mostrei Aqui um pouco Bem legais Aqui Qualquer uma Você pode Estar adquirindo Aqui Com a galera Da Evolution Collection Car O Instagram Vai estar Aqui embaixo Vai ter o site Embaixo Também O Face E o site Lembrando Vocês podem Fazer Tipo Vocês podem Selecionar A miniatura Que vocês Quiserem Lá Pode estar Fazendo Tipo Um carrinho De compras Vai direto Para o mercado Livre Tudo seguro Aí Da melhor Forma Que vocês Preferiam Fechou Galera Então Vou ficando Por aqui Valeu Para quem Assistiu Até agora Deixa o like Se inscrevam E até o próximo Vídeo Fechou Valeu Vídeo Vídeo Vídeo